Oi, maravilhosas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Minha gente, iniciar um vlog aqui pra vocês. Hoje já é domingo, agora já é bem cedinho. Ai, gente, tô aqui correndo pra me arrumar, que eu acordei atrasada, né? Ontem eu cheguei tarde aqui em casa, no sábado, né? Saí com minhas amigas e tal, a gente ficou até mais tarde na rua e tal. Daí cheguei aqui em casa, acho que eu fui dormir umas 3 horas da manhã. Enfim, acordei atrasada e eu tenho um compromisso agora com o pessoal da minha igreja. Porque eu faço parte de um grupo lá da igreja e hoje vai ter uma comemoração especial, né? E eu não posso faltar, minha gente. Daí acordei e tô me arrumando aqui correndo. Ainda bem que eu já sei o look que eu vou colocar. Fiz um café, minha gente, pra mim, bem rapidinho, sabe? Como eu tô com sono, então eu gosto de tomar um cafezinho. Olha só, gente, a minha xícara de Noel, Papai Noel. Ai, gente, adoro essa época de final do ano. Enfim, gente, só vou passar um batom. Eu quis fazer uma maquiagem assim, mais arrumadinha. Eu coloquei até os cílios pra não ficar essa cara de cansada, sabe? Essa cara de sono. Então eu quis fazer uma maquiagem assim, né? Mais arrumadinha. Agora só falta passar o batom. Ainda bem que eu já escolhi o look, né? Escolhi o lookinho. Então fica mais fácil aí, né? De fazer o look. E deixa eu correr aqui, minha gente. Já já vou e eu mostro pra vocês o look. Vou terminar de me arrumar, vestir a roupa, porque senão eu perco a hora. Meninas, coloquei o look aqui. Ai, gente, meu cabelo tá precisando dar uma lavada, sabe? Mas, enfim, não vai dar tempo de lavar agora, não. Talvez quando eu cheguei eu lave. Meninas, coloquei o look. Não, tá um calor, minha gente. Um calor pela misericórdia. Daí eu coloquei essa saia maravilhosa. Ai, gente, eu amo demais essa saia. Eu comprimento midi. O tecido dela tem uma textura, tá vendo? É um crepe e tem essa textura. Tem essa faixa aqui pra gente amarrar na cintura. Essa daqui eu comprei na loja Tenda. Maravilhosa. Daí coloquei com esse croft, né? Como a saia é bem cintura alta, né? Não mostra barriga, não mostra nada. Amo esse croft também. Tá vendo como esse tom de azul bem escuro combinou aqui com essa estampa? A alcinha é bem fina, né? Que tá muito calor. Tô usando o colarzinho aqui de Nossa Senhora. O brinco também. Relógio. E nos pés, minha gente, estou com esse tamanquinho aqui dourado. Que se coloca um tamanquinho assim, baixinho, confortável, né? Apesar que o salto é fino, minha gente, é um calçado bem confortável, tá? Comprei esse calçado aqui na B201. Ai, gente, ele é maravilhoso. E o bom dele é que ele combina com tudo. Tava com preguiça de pensar no calçado. Olhei assim pra sapateira, vi ele e falei assim, não, vai ser você, viu? Você que é confortável, então é você hoje. E de bolsa, minha gente. Ó, peguei essa daqui. Que ela é verde. Tô toda colorida, tô toda colorida. Mas são cores, assim, bem neutras, tá vendo? Não ficou nada exagerado, não ficou nada demais. Agora, gente, deixa eu ir lá. Porque o pessoal já começou a mandar mensagem perguntando se eu tô pronta. Então, vou lá e mostro um pouquinho de lá pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, acabei de chegar aqui em casa. Ai, meninas, eu adorei esse encontro. Nossa, gente, maravilhoso. Tá na presença de Deus, é tão bom, né? Traz alegria pra nossa vida, alegria pro nosso coração. O interior da gente mesmo, sabe? Já fica alegre. Nossa, adoro. Sempre quando tiver agora eu vou, tá, gente? Que eu amei demais. Enfim, meninas, cheguei aqui em casa. Agora já são... Vai estar meio dia, né? E pensei, ah, vou embora que eu vou almoçar lá em casa. Gente, não tem comida pronta. Ai, gente, eu tô com preguiça de fazer comida. Não é que eu tô com preguiça, eu não tô afim, sabe? Daí eu pensei, vou pedir comida. Mas daí eu pensei de novo, vou pedir comida, não. Já que eu vou pro shopping daqui a pouco, eu já vou e almoço lá, né? Que fica mais fácil pra mim. É isso, né, gente? Não é todo dia que eu tô afim de cozinhar, não. Ainda mais que eu tô com... Me sentindo um pouco cansada, né? Não vou mexer com fogão, não. Vou almoçar lá no shopping mesmo. Vou aproveitar, gente, e tomar um banho aqui que tá calor. Nossa, tá calor demais. Vou tomar um banho e vou só refazer a make, né? Que essa make aqui eu não vou tirar, não, tá, minha gente? De jeito nenhum, pela misericórdia. Eu só vou refazê-la aqui, tomar um banho e trocar esse look. Daqui a pouco eu já volto, tá? Com o lookinho aqui pra vocês. E aqui, minha gente, escolheu o look, né? Pra eu sair agora. Quero um look, assim, bem confortável. Tô pensando em usar um tênis, sabe, gente? Pra ficar, assim, ó, relax, bem confortável, sabe? Mas eu estava olhando aqui nos comentários de vocês que, num vídeo, né, que eu postei anteriormente, eu perguntei se vocês queriam continuar vendo, né, as peças que eu tenho da Marisa. Mostrei algumas roupas que eu tenho da Marisa e perguntei se vocês queriam continuar vendo que daí eu mostrava, né? Que daí eu mostro. A maioria de vocês, né, comentou lá que quer ver. Então, já que eu tô aqui e tal, mexendo nas roupas, vou mostrar pra vocês aqui, gente, algumas peças que eu amo. Ai, gente, eu tenho esse croppedzinho aqui da Marisa que ela é muito linda. Ele é mais curtinho, assim, sabe? O comprimento dele. Daí eu gosto de vestir com a calça bem cintura alta e ele fica bem afogadinho no corpo. Ele tem uma textura no tecido dele. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tem uma certa textura, né? É uma peça bem fresquinha. Outra peça aqui da Marisa também é uma blusa que eu gosto bastante, que é dessa modelagem que eu amo usar, né? Que é decote quadrado e essa manga com um pouco de volume. Ai, gente, olha só a cor. Esse verde maravilhoso. É a malha dela, né? É um tecido, na verdade, um tecido canelado. Adoro demais essa blusa. Veste bem, sabe? E já deixa o look mais arrumadinho por esse decote quadrado e esse volume, assim, que ela tem na manga. Essa daqui eu comprei recentemente. Talvez vocês encontrem na loja. Mas as outras que eu tô mostrando aqui, gente, tem muito tempo que eu comprei, tá? E, tipo assim, são peças que eu uso demais. Já falei pra vocês que eu amo as calças da Marisa. E olha só, essa calça azul. Que maravilhosa. Ela é de sarja. A cintura dela, gente, é super cintura alta. Nó, meninas? Isso aqui veste muito, muito bem. Adoro ela. Eu acho que no vídeo anterior eu não mostrei ela, não. Acho que não. Ai, eu tenho muitas calças da Marisa. Eu amo todas, porque o caimento é perfeito. Essa daqui eu comprei naquela promoção que você compra três peças e ganha uma. Então, eu comprei nessa promoção. Daí eu ganhei essa. Tem essa calça aqui que eu tenho há bastante tempo também. E é uma peça que nunca sai de moda, gente. O material dela é tipo um couro sintético, sabe? Mas não é daquele material que fica descapelando, não. A gente tem algumas roupas que a gente compra desse material sintético. Com o tempo, ele desgasta e descapela. Essa daqui eu acho que é até mesmo um cirrê. Ai, gente, maravilhosa. Vermelha, né? É cintura alta. Tem bolsos aqui atrás. Adoro essa calça, gente. Em meia estação ou no inverno, ela é ótima, porque é uma peça que esquenta mais, né? Essa calça aqui, nó, como eu uso essa calça. Olha só como essa calça é linda. Olha a cor dessa calça. Vocês estão vendo aí que eu gosto de peça colorida, né, gente? Mas essa calça é linda demais. O modelo dela é skinny. A cintura alta também, porque eu acho que cintura alta deixa o nosso corpo mais bonito, né? Tem esse botão aqui. E atrás, minha gente, ela vai ter esses dois bolsos lindíssimas. Vocês estão vendo, né, gente? Muitas peças coloridas por aqui. Eu adoro uma peça colorida. Sou apaixonada com calça, minha gente. Essa outra aqui, essa calça de tecido, bem confortável. Eu amo usar essa calça aqui quando eu vou viajar, gente. Porque ela é muito, muito confortável. E é uma peça, assim, arrumadinha e estilosa. Aqui na lateral dela, ela tem essa listra branca. Ela tem bolsas aqui na frente, que eu adoro. Ela tem elástico aqui atrás, tá vendo? Ela fica bem certinha no corpo. É uma das calças, assim, que eu mais amo. O tecido dela, sabe? Deixa o look, assim, mais arrumadinho. E ela é muito, muito confortável. Agora, gente, tem uma peça que eu comprei na Marisa, que foi uma das minhas melhores compras. Foi esse blazer aqui. Paguei 40 reais. Isso mesmo, gente. 40 reais nesse blazer aqui. Gente, a qualidade dele é excelente, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou meio chata com blazer. Eu não gosto de blazer que não é forrado. Eu não gosto de blazer que não é estruturado, sabe? Eu sou um pouco chata. Às vezes, até eu gosto de pagar mais caro num blazer, mas eu gosto de um blazer de mais qualidade. Esse daqui eu paguei barato. Só que eu comprei ele, eu acho, também 42 e 44. Uma coisa assim. Ficou grande em mim, né? Fui na costureira e ela apertou ele todo pra mim. Ai, gente, lindo demais, tá? Todo listrado. Peça listrada, gente. São peças, assim, que são atemporais, tá? Dá pra usar em qualquer estação. E esse daqui todo forrado, né? Tipo, maravilhoso. Ah, ele tem ombreiras, tá, gente? Que deixa a peça toda estruturada. 40 reais. Ai, gente, foi um verdadeiro achado. No dia, eu lembro que lá tinha um blazer nude. Também maior. E era 40 reais. Ai, gente, eu me arrependi tanto de não ter comprado. Não sei o que deu na minha cabeça. Podia ter comprado, né? Mas, enfim. Depois eu voltei lá e não achei. Enfim, meninas. Essas, né? São algumas das peças que eu tenho aqui da Marisa. Se vocês querem continuar vendo, deixa aqui nos comentários. Também posso mostrar da Rene, da C&R, a Chuelo, tá? Deixa aqui nos comentários que daí eu mostro pra vocês. Agora, gente, eu tô pensando em um look bem confortável pra usar, né? Tem um vestido aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu tenho esse vestido aqui, ó. Que eu comprei ele na Rene. Ai, quando eu comprei ele, gente, eu amei. Agora eu não amo tanto assim, não, sabe? Não sei. Tipo assim, ele é uma peça básica, né? Pra ficar um look assim mais criativo, eu vou ter que jogar uma terceira peça. Uma segunda peça aqui. E eu tava pensando em colocar um blazer. O que vocês acham? Apesar, né, minha gente, que tá calor no shopping, é mais friozinho. Eu acho que ficaria bonito, né? Colocar o blazer. Colocar o vestido, né? Ele, gente, é de uma malha canelada, tá? Bem levinho. Colocar o vestido e jogar um blazer por cima. Tênisinho no pé, bolsinha. Acho que ia ficar legal. Vou vestir aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Meninas, eu achei que eu ia detestar o look. Nó? Mas agora que eu vesti, eu estou apaixonada. Olha só, gente, como ficou lindo demais. Eu ia colocar um tênis animal print, mas eu lembrei, né? Que eu tenho esse tênis aqui, que ele é mais puxado pro rosê. E como eu ia jogar um blazer aqui em cima, eu imaginei jogar esse blazer aqui lavanda. Ai, gente, que maravilhoso. Gente, esse look aqui é todo da loja Renner. O tênis não, mas o vestido e o blazer é... Ó, que coincidência, minha gente. Agora que eu lembrei que esse blazer aqui eu comprei na Renner e o vestido também. É... O blazer e o vestido, minha gente, é do mesmo comprimento, tá vendo? Eu gosto quando as peças são assim. Porque ficar simétrico visualmente também fica mais bonito, olha só. Ele é mais alongado, né? E o vestido é do mesmo comprimento. Ai, gente, amei esse look. Não precisou colocar cinto aqui no vestido, gente, porque o blazer deu uma cinturada aqui em tudo, tá vendo? Como ele desenha bem aqui, ó. Ai, gente, que maravilhoso. O lavanda com preto fica lindo, né, minha gente? Deu uma arregaçada aqui nas mangas, né? Pra ficar um pouco mais estiloso o look ainda. E nos pés, como eu já mostrei pra vocês, coloquei, né, o tênis, que é nessa cor mais clara também. Ai, meninas, amei demais o look. Vocês geralmente não me veem muito, assim, de tênis, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, tá, gente, na hora de usar tênis. Por quê? Porque eu gosto de um salto, só por isso mesmo. Mas como hoje eu tô nessa vibe, assim, mais pé no show mesmo, tipo... Não quero salto, né? Então, quis colocar o tênis. Porque agora eu vou fazer... Vou gravar provador e tal, lá no shopping, gravar muitos vídeos. Eu prefiro, né, já que eu tô um pouco cansadinha, eu prefiro ir de tênis pra eu ficar mais confortável. E a bolsa, minha gente? Eu escolhi essa bolsa aqui, ó. Rosinha clara. Vou mostrar pra vocês. Ai, ela é linda também, ó. Rosé, bem, bem clarinho. Maravilhosa, menorzinha, né? Combina muito com tênis. E também esse rosé combina com a cor lavanda aqui. Ai, gente, apaixonada no look, tá? Olha só. De acessórios eu tô com o mesmo, minha gente. Que eu tava mais cedo. O colazinho, brinco e relógio. Essa cor dourada, né? Não tinha por que tirar, né, gente? Porque eu sabia que ia combinar aqui. Então, fiquei com os mesmos acessórios. Agora, meninas, vamos lá pro shopping, né? Que eu quero almoçar, que eu tô com fome. E também vamos lá gravar vídeos aqui. Cheguei aqui na loja Marisa. Olha só, minha gente. Esses lookinhos, como são bonitos, despojados e estilosos. Aí eu gosto de uma vibe assim, sabe? Mais despojado e tal. Despojado, arrumado. Adoro. Essa calça lavanda tá maravilhosa. Essa combinação, essa sobreposição desse vestido com essa blusa também ficou lindo. Olha só o tênis. Maravilhoso. Confortável, né? Adoro um lookinho assim. Eu tava olhando aqui. A blusa que tá debaixo aqui do vestido. Essa daqui, minha gente, ó. Tá vendo? Bonita, né? Esse tom lavanda. Maravilhoso. Não tem mangas, né? É regata. E ela tem... Vou mostrar pra vocês esse detalhe aqui de marra mais embaixo. Tá vendo? Ó, gostei bastante. Tinha uma malha bem gostosa, sabe? Atrás, ela é assim, meninas. Gostei muito. Bonita, né? Essa cor tá super em alta. O valor R$39,99. Olhem só essa calça de as escuras. Maravilhosa. E uma coisa, assim, que eu amei demais nela foi esse cordão. Já vem com ela, né? Todo de linha. Tá vendo, gente? Não amei. Achei estiloso, sabe? Tem bolsas aqui na frente. É uma peça mais de estroide, né? O valor R$109,95. E atrás, minha gente, ela vai ter os dois bolsos. Cintura alta, né? Nessa pegada aí mais skinny. Bonita, tá? A barra dela aqui, mostrar pra vocês, que essa barra aqui, minha gente, é uma barra toda desfiada. Olha só. Essa saia aqui também é uma saia bonita, né? É mais casual, estilosinha, com o tenizinho branco, gente. A cor dela é um verde bem, bem clarinho, né? Tem esse bolso aqui. O recorte do bolso é diferente, né? Olha só os botões. Uma peça mais despojada. A barra toda desfiada também. E o valor dessa é R$79,95. Olha só como lê nas costas. Não tem bolsos. Bonita, tá? Ah, gostei. Esse short aqui já é nessa pegada mais confortável, né? Olha só. Ele fica bem soltinho, bem levinho. Tem elástico na cintura. A cor dele tá linda também. Esse lavanda, maravilhoso. Combina com a blusa que eu mostrei primeiro pra vocês, né? Ficaria um look monocromático lindo, com o tenizinho branco. Maravilhoso. O valor é R$69,95. Gente, gostei desse short aqui. Porque ele tem esse detalhe com essas... Todas essas pérolas, né? Vou focar pra vocês verem. Tem essas pérolas, essas pedrarias aqui. Ele é uma peça mais despojada, né? Todo de estroid. Cintura alta. O comprimento dele é um comprimento que não é tão curto. É um comprimento legal, tá? O valor R$89,95. E atrás, minha gente, ele é assim. Vai ter dois bolsos, lavagem mais clara, né? Ó, mais uma peça aqui. Essa daqui também é uma calça jeans. A lavagem dela também é uma lavagem mais clara. Uma peça de estroid. Olha só. Os rasgos aqui no joelho. Cintura alta. É uma cigarrete a modelagem dela. E o valor R$99,95. Atrás, ela é assim, minha gente, ó. Toda clara, né? Dois bolsos. Eu achei essa saia muito bonita. Olha só a cor dessa saia. Maravilhosa. Adoro o amarelo. Dá pra compor o look de Natal, né, gente? Com essa saia aqui. Ela tem elástico na cintura. Tem essa faixa aí, né? Pra gente marcar ainda mais a cintura. E ela fica mais soltinha. Como na ceia. A gente come, né, gente? Um pouco mais. Esse tipo de roupa aqui é maravilhosa. Que não vai ficar apertando a gente, né? Olha só essa blusa aqui toda na leste. Linda. Demais. Ela é forrada, tá? Aqui embaixo fica tipo um babado, tá vendo? E a alça dela tem um certo franzido. Maravilhosa. A cor tá linda também. E o valor dessa daqui é R$39,99. Tá barata, tá? Gostei do valor. Uma peça bonita, diferente, né? Arrumada. Mais uma calça jeans aqui. Essa daqui, a lateral dela é diferente, tá vendo? O jeans lateral é mais escuro. E o resto do jeans da calça, essa lavagem é mais clara. A barra dela toda desfiada. Cintura alta. Ah, gente, bonita. Eu gostei. Eu gosto de uma calça assim, de umas mais diferentes, sabe? Já que eu já tenho as básicas. Quando eu invisto assim, eu vou lá e compro assim, uma mais diferente. Ó, R$99,95 o valor dessa, tá? Muito bonita. Gostei bastante. E vamos pra essa blusinha aqui. No calor, gente, eu gosto de vestir blusas assim, ó. Sem manga. Ó, e ela tem essas listras que é toda prateada, né? Tem esse brilho aí. Gostei também, tá? Olha só as costas. Básica, mas esse brilho não deixou ela tão básica. Cheguei aqui na Rene. E olha só, gente, esse look. Ó, esse croft, como tá maravilhoso. Ai, gente, amei. Nó, bonitinho demais, tá? A alcinha dele mais grossa, todo clarinho, né? A cor dele tem nas texas aqui atrás. Gente, um lookinho pro Natal ou até mesmo pro Réveillon. Olha só, R$89,90. E a saia R$159,90. Maravilhoso. Maravilhoso essa saia também. A saia longa, tem esses drapeados aqui na frente, tá vendo? Chique, tá, gente? Um look chique, tipo, eu sou rica. O valor dos dois aqui dá uns R$200 e pouco, né? Carinho, mas é uma peça diferente. Bonita, né? Uma peça assim mais arrumada. Nossa, a Reni sempre tem essas peças. Ai, gente, que vestido é esse? Maravilhoso. Lindo demais. Ele é um rosa, bem clarinho. Olha só a opção de look aí pro Natal, hein, minha gente? Ele é um rosê bem, bem clarinho. Tem esses botões encapados. Tô tentando consertar a peça aqui pra vocês verem melhor, né? A modelagem dele. Peguei outro aqui e pronto. Esse daqui vai ficar melhor pra vocês verem. É, ele é rosa, né? Comprimento longo. Ai, gente, maravilhoso. Fica mais soltinho no corpo, sabe? E aqui na frente tem esses botões encapados. Tem esse detalhe aqui desse guipim. Ai, gente, lindo demais. Um rosa bem claro, sabe? Coloca com a sandália branca, com a rasteira dourada. Também fica bonito. O valor desse daqui, meninas, olha só. R$179,90. Ele tem lastex aqui atrás, ó. Ai, eu amei, tá? A cor tá muito linda. Nossa estação agora, né, gente? É só dessas cores mais claras e eu estou amando. Tem uma peça aqui atrás. Deixa eu tentar pegar aqui pra vocês. É... A cor dele também tá linda, tá, gente? Deixa eu consertar aqui que o selo tá tudo caindo, sabe? A loja aqui hoje tá muito cheia. Então, é mais difícil gravar quando tem muita gente assim. Mas, enfim. Olha só esse outro vestido aqui maravilhoso. Amarelo, amarelo bem, bem clarinho mesmo. Ele tem essas camadas, tá vendo aqui, gente? Tem o detalhe do guipi também, né? Decote reto. E o valor desse daqui, não tô achando etiqueta. Pera aí que eu vou dar um jeito aqui de essa etiqueta. Aqui não tem condição, não. Ó, R$219,90. Carinho, né? Vou dar mais uma volta aqui pra ver que a gente acha de legal, né, meninas? Ó, mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui da frente. Eu gostaria de mostrar pra vocês essa peça aqui. Eu amei a cor. Que tom de verde lindo, minha gente. Esse vestido tá maravilhoso. Mais uma opção aí pro Natal, tá? O valor R$159,90. Vou pegar pra mostrar pra vocês aqui esse cropped que eu achei lindo demais. Ó, ele é no jeans na cor branca, só que ele é todo bordado, gente. Tá vendo? Ó, que maravilhoso. E é no jeans, né? E é uma peça mais arrumada. O valor R$99,99. Já tem um tempinho que eu cheguei aqui em casa. Tava aqui gravando alguns conteúdos lá pro Instagram, né, minha gente? Se você não me segue, vão lá me seguir, meninas. Porque eu sempre posto vídeos por lá, fotos e tal. Então, vão lá me seguir, tá? E nós também ficamos mais próximas, né? Pelo direct, eu consigo responder vocês na hora. Muitas de vocês vão lá conversar comigo, mandam fotos de looks. Ai, gente, eu fico muito feliz. Eu adoro, tá? Então, se quiserem conversar comigo, mandar foto, perguntar alguma opinião sobre algum look, tá? Minha gente, é só ir lá que eu respondo todas vocês, tá? Ai, terminei de gravar aqui. Agora deu uma fominha, tá? Pensando em fazer uma coisa pra eu comer. Acho que vou fazer um omelete, sabe? Pegar o que tem na geladeira, jogar assim na panela, fritar. Acho que vai ficar delícia, tá? Vou mostrar pra vocês aqui esse omelete que eu faço. Ai, gente, é gostoso demais. Mas o segredo de comida gostosa, gente, é tempero. É você colocar uma pimenta do reino, um alho, uma cebola, sabe? Não? A comida fica gostosa demais. No omelete aqui, minha gente, eu vou usar dois ovos, né? E alguns temperinhos. Ó, vou colocar aqui sazão. Ai, gente, às vezes eu acho que o ovo é muito ingrato, sabe? Não sei. Tem hora que eu faço alguns omeletes aqui e fica sem sabor, sem gosto, sabe? Então, nesse daqui eu vou caprichar, tá? Pra não ficar sem sal, pra não ficar com aquele gosto assim, tipo... Hum, ensorço, sabe? Daí coloquei um sazão aqui. Vocês colocam o que vocês quiserem, tá? Vou colocar a pimentinha do reino, sabe? Que sem pimenta do reino, gente, não dá. Misericórdia. Olha o tanto de pimenta que eu pus. Ó. Já vou dar uma misturada aqui. E pra ficar mais gostoso ainda, eu vou colocar milho verde, né? Que tá aqui. Tá nessa vasilhinha, gente, que eu comprei aquela vasilha maior. Daí sobrou. E pra guardar, né? Eu guardo nessas vasilhas assim, menores. Ó. Acho que eu vou usar até tudo, gente. Não gosto de ficar guardando esses trem toda vida, sabe? Depois que abre assim, eu gosto de usar logo. Então, aproveitar, já vou usar esse daqui todo. Eu acho que vai dar uma quantidade muito grande aqui de omelete. Talvez... Eu não como isso tudo hoje, né? De vidro e como amanhã. Mas, enfim. Azeitona pra ficar delicinha. Também vou colocar toda essa azeitona. Pra não ficar rolando na geladeira e tal. Depois acaba estragando, sabe, minha gente? Então, já vou usar aqui tudo. Que daí não perde. Jogar aqui. Ah, gente. Não vou nem cortar, não, sabe? Vou deixar ela assim mesmo. Essa daqui já é a sem caroço, tá? Não tem caroço aqui, não. E não tô muito afim de ficar picando ela, não. Então, vou jogar assim inteira mesmo, tá? Agora, eu vou dar mais uma misturada aqui, né, minha gente? Ó. Misturar aqui bem. E eu gosto de colocar, meninas, um pouco de corante. Porque eu não gosto desse omelete clarinho, sem cor, não. Eu gosto de uma comida assim, mais coloridinha. Então, vou colocar só um pouquinho aqui. E é só misturar. E vou colocar também um pouco de sal. Esse sal meu aqui, ele já tem alho, tem cebola também. Daí, eu já deixo assim pronto. Pra quando eu for usar, né, gente? Não tem que tá descascando o alho toda hora e tal. Então, eu sempre faço isso. Aqui na frigideira, gente, eu já coloquei manteiga, né? Já dissolveu. E agora, eu vou jogar aqui, ó, o nosso omelete. Daí, é fácil, gente. Ó, como a manteiga já tava quentinha, vou deixar aqui um pouquinho. Vou ver se eu vou conseguir virar ele, né, minha gente? A expectativa é que vire. Mas se não virar, também não tem problema, não. E já ficou pronto aqui. Dá pra ver, né, gente? Que eu não consegui virar ele pra ficar bonito. Mas, enfim, o importante é que tá gostoso, né? A manteiga sempre deixa o ovo gostoso, minha gente. Então, o segredo pra fazer um ovo gostoso é colocar manteiga. Agora, gente, vou colocar um orégano aqui, que eu também gosto. E só comer, tá? Eu pensei que eu não ia comer isso aqui tudo, não. Ah, mas com a forma que eu tô, gente, eu acho que eu vou comer isso aqui tudo mesmo, tá? O omelete aqui, minha gente, ficou delícia, tá? E eu aqui achando que eu tava fazendo muita coisa. Gente, ó, aquilo ali foi um tapa, tá? Ah, comi assim, ó, que nem vi. Tava gostoso, tá? Quando tá gostoso assim, né, minha gente? A gente come e quer mais, pra gente não fazer mais, não. Enfim, meninas, o shopping hoje fechou mais cedo, né? Sempre no domingo aqui na minha cidade, ele fecha mais cedo. Então, eu consegui gravar lá muitas coisas pra vocês. Ai, gente, tanta roupa linda pra esse final do ano, sabe? Propostas aí de virada do ano, propostas de looks pro Natal. Ai, meninas, uma peça mais linda do que a outra. Tinha muitas peças lá com brilhos e tal. Mas eu não mostrei tudo nesse vídeo aqui, não. Porque algumas coisas eu vou mostrar em outros vídeos. Gente, também vi lá, moda praia. Nó, a Remy arrasa. E a CEA também arrasa, tá na moda praia. Muitas peças lindas, né? Quem gosta muito de ir na piscina, quem vai viajar agora no final do ano. Ai, minha gente, tem muita coisa linda, bacana. Gosto também das bolsas, dos acessórios, sabe? Nossa, maravilhosos. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam, sabe? De ver essa parte aí, moda praia. Porque daí eu continuo mostrando pra vocês. Enfim, minhas lindas, eu vou encerrar o nosso vlog por aqui, né? Amei ter compartilhado esse dia aqui com vocês. Quero pedir pra você que não é inscrito ainda no nosso canal. Ai, tá esperando o que? Maravilhosa. Se inscreva no nosso canal. Já deixa muito like nesse vídeo. E corram pra me seguir lá no Instagram, tá, minha gente? Eu quero ver todas vocês lá no Instagram. Beijão pra vocês, hein? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.